E aí turma, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Domingão por aqui, iniciando um vlog deste canal Gente, hoje é domingo, dia... Não sei qual é a data de hoje Vou deixar aqui, passando, porque eu não lembro Vou iniciar um vídeo pra vocês Porque a gente hoje vai fazer um churrasquinho topzeiro Bombando de gente, ó Eu, Markel, Miguel e Larissa Churrasquinho bombado É porque a gente vai assar uma carnezinha ali Pra gente almoçar E eu falei, não posso perder a oportunidade de gravar um vlog do churrasco Quanto tempo que tem que a gente não vai no churrasco Hoje vai ter um churrasco aqui, meu Churrasco Tinha que gravar pra vocês Então, antes de mais nada Deixa seu joinha aí pra ajudar a gente na divulgação Se não é inscrito, te convido a se inscrever, tá? Se inscrever e ativar o sininho da notificação Pra ser informado dos próximos vídeos que eu for publicando, tá? E nos acompanha lá no Instagram também Tem várias fotinhas lá no feed, rios Mais doidado lá, mas tem Vamos lá, deixar passando aqui Aqui no quarto, gente Eu tava dando uma limpada no meu rosto, né? Com leite rosa Passei um batonzinho Coisa que vocês nunca viram aqui de batonzinho Cabelinho na régua Peite aí meu cabelinho Gente, meu autoestima tá lá no chão com esse bendito desse cabelo Mas beleza Eu vou fazer ele, eu acho Se Deus quiser Logo, logo Vou fazer Aí eu vou lá pra fora agora Porque o que quer dizer não Vai cozinhar a macaxeira Vamos cozinhar a macaxeira Tem que tirar ainda ali dos pênis Pra poder Vai ser macaxeira e carne assada apenas Tem arroz e feijão pronto Mas Eu não vou comer arroz e feijão, né? Arroz e feijão como todo dia Se tem carne assada e macaxeira Vou comer só carne assada e macaxeira Que não sou nem desto De comer arroz Então Vou mostrar pra vocês como que tá O que é que eles vão acender no fogo Então, gente Não pula o vídeo Assiste tudinho Se puder Ajudar a colega aqui, ó De vocês A blogueira sem fama A YouTube sem fama Vocês assistem os anúncios também Pra ajudar na receitinha Pra Mônica receber o primeiro pagamento dela Eu não recebi ele Meu primeiro pagamento Mas eu já consegui minha carta, gente Do YouTube Tá precisando fazer os passo a passo Dos breguetinhos lá, sabe? Negócio de banco Eu vou mostrar minha carta, gente Eu vou contar a história dessa carta todinha Num vídeo que eu vou gravar só pra isso Porque é uma novela Foi uma novela Vou pegar a carta e mostrar pra vocês Gente Pra quem não tava recebendo Nenhuma carta do YouTube Já tava quase entrando em desespero Chorando Isso mesmo Já tava chorando já É... Recebi notificação do YouTube Que faltava um mês apenas Menos de um mês, na verdade Me avisando Pra me confirmar o fim Tarará, tarará Aí Tcharam Não foi uma Foi duas Duas, gente Calma aí Tô nervosa Duas cartas Que eu recebi Eu tô Importante Eu tô importante Recebi que foi duas cartas Meu Essa daqui eu abri Tarará, tarará Essa daqui não Eu não posso mostrar Porque eu não posso mostrar o... A única coisa que vem escrito é O código Eu recebi minha carta Amém Gente, é sério Sério Chega de graça Eu vou contar a história todinha No vídeo que eu for gravar Mas o importante é Vim avisar vocês Que eu tô com a minha carta Eu tô com a minha carta Graças a Deus Agora tá precisando Uns outros processos lá Que não falei Do banco Mas também Tô resolvendo Se Deus quiser Vai dar certo Gente, aqui tá o Galzinho Vou dar um pipoca Com essa bolinha Ah, Larissa Falar oi Pro pessoal Que você não falou Mulher Oi, pessoal Pergunta se vocês estão bem Estão bem Fala-me alguma coisa aí Gente, eu amo um pouco Bora ali, ó Papai Vai arrancar macaxeira Pra gente comer Macaxeira, gente Eu amo Pra gente almoçar Uma macaxeira cozida Vem pra cá, Guel Não fica na cola do teu pai, não Aqui no quintal No fundo do quintal Aqui, ó Isso daqui é pé de macaxeira Tá dando quase dois no Markel Quase dois no Markel É o mais... Beleza Deixa eu mostrar aqui, né Ixi, Maria Antes de eu chegar O homem já tirou Aqui, ó Já tirou Só um dá? Só um dá Não é pouco, não? Pois não, não tira mais Tá, beleza Então Já tirou, gente Antes de eu chegar ali Já tirou E tem mais aqui, ó Só o filé Aquelas galhas ali Já dá de replantar, né? Dá As coisas Então bora lá dentro Leva macaxeira Da hora Fresquinha Traz Olha isso Ajuda aí Traz pra mamãe Isso, gente Traz Eu levo o grande E tu leva o pequeno Tu vai arrancar outro? Papai Pecazão vai arrancar outro Tá Tá Todo mundo ajuda Ah, meu Por que um cacho aí pequeno? Não é cacho, não, pai Raiz Raiz, mãe Bora, Guelho Toma, chegou Tem que ser forte Seja forte, viu? Seja forte, vai Vai, mostra que tu veio Mostra que tu é É pressão Chegou a papajuda? Olha aqui É pressão aqui também Bora, meu filho Você não tá dando conta De carregar essas duas daí? É sério Mostra que tu é pressão também Fala, eu sou a pressão Eu sou a pressão Nessa bexiga Bora, mulher Bora lá cozinhar Porque nós precisamos Almoçar ainda hoje Bora, pressão O gato tá na coelha do chão Isso sim De sujo Misericórdia Bora descascar aqui agora Na macaxeira Minha gente Minha gente Olha a cebozinha que tá nessa porta Eu vou varrer Hoje É porque choveu Tá vendo que o chão tá molhado? Choveu É só por isso que a boneca aqui não varreu Porque fica muito ruim Varrer chão molhado Muito pesado Mas deixa eu colocar essa macaxeira aqui Que a gente vai cascar agora Pra poder colocar pra cozinhar Eu amo a macaxeira Ih, eu amo você Eu amo a macaxeira Achei que tu ia falar que me ama Eu te amo Eu fiquei aqui no vácuo Eu te amo Eu fiquei aqui no vácuo, meu Eu te amo Tá Aí agora Vai cascar a macaxeira Enquanto o Marquiel Eu acho que ele vai cascar a macaxeira E eu vou acender o fogão a lenha Pra cozinhar essa macaxeira Certo? Vou ver Vai lá O que a casca não tá cascando aqui A macaxeira já Pra gente colocar lá pra cozinhar Só tirando as cascas assim mesmo Eu peguei uma bacinha Tá ali Ele descasca Eu vou lá, lavo e coloco pré-cozinhar E é bem molinha Rapidinho tá cozido Poucos minutos, né amor? Poucos minutos Poucos minutos ela tá cozida Guel Você tá só assistindo o papai aí? Ô, saúde! Guel continua gripadinho Mas tá vendo Olha que boniteza, mãe Que boniteza Que bonita Olha a cara desse menino de sujeira Deus amado Olha, gente Já lavei a macaxeira Tá lavadinha Bonitinha Eu chamo de macaxeira A gente chama de mandioca Pra mim a mandioca é aquelas brabas do mato Né, amor? Mandioca é de fazer farinha O que a Kezão acabou de falar Eu acho que do lado foi esse Areia no fundo da pia Vou colocar elas pra cozinhar aqui na panela de pressão E hoje eu vou colocar pra cozinhar No fogão a gás Porque hoje eu estou de férias De fogão a lenha Hoje eu vou só relaxar e curtir Não irei acender fogão a lenha não Minha folga Eu mereço Vou colocar elas pra cozinhar aqui Nem vou cortar porque são bem molinhas Não vou cortar não Eu acho que só esse pedação grande aqui Que eu vou cortar ele no meio E vou colocar sal Sal e uma colherzinha de manteiga Deixa eu ver se eu consigo cortar isso aqui só com a mão Eu ouvi dizer que não vai dar certo Deixa eu cortar isso daqui Agora já cortei Já coloquei aqui Vou colocar só um pouquinho de sal Que é pra Ui Pra a macaxeira já cozinhar Com um certo salzinho Vou colocar muito Não porque Salgar a macaxeira perde a graça Depois na hora de comer O que é que eu coloco? Coloco um pouquinho de manteiga Que além de cozinhar sabroso Fica uma macaxeira manteigadinha Fica só o filé Se vocês não tem esse costume aqui De colocar uma manteiga na hora de cozinhar a macaxeira Pois coloca Vocês não sabem A pressão que é O trecho que é bom E o Keké já foi lá Levar a carne lá pra fora Já acendeu O carvão lá no chão Que nós não temos churrasqueira Nós faz a nossa Porque Quem tem cão Casse com gato Agora eu vou só colocar aqui Eu vou colocar ali no fogão Pra dar uma pressãozinha Logo ela tá cozidinha E nós já pode passar pra dentro Pra dentro do bucho Kekézão já acendeu aqui o fogo Tá meio fraco Tá meio fraco não Aí quando começar a pingar Ó a nossa churrasqueira aqui Top das galáxias Me olha Isso aqui é obra de arte do Kekézão Rex tu não passa perto desse fogo não Senão vai ter cachorro quente Hoje pro almoço Rex Vai ter cachorro quente moço Ó Kekézão já tá temperando a carne Ele lavou a mesa aqui Esse homem tá muito Tá muito Tá muito com É Pressão Prendado É porque pra nós tudo é pressão Ó o outro Não posso gravar Que tá sem roupa Vai tomar banho ali De mangueira Ó Que Kekézão fez Fez Tem sabonete lá do boiê Não olha isso Fez Tipo uns bife E põe o sal branco apenas Apenas sal branco E tá cortando a carne aqui Já já nós estoura pra dentro Gente Macaxeira Acho que já tá cozido Eu vou vir desligar o fogo E eu tava comendo Já saiu carne assada Vou mostrar pra vocês O que é Kekézão Vai lá no Abrir uma vendinha aqui perto Graças a Deus Porque você mora uma distância dessa da cidade E não tem mais Opa Nenhuma venda Vou só desligar E deixar a pressão sair sozinha Porque como ele vai lá na vendinha Aí agora tem uma vendinha aqui né Ele vai lá comprar um refri E eu vou ser a churrasqueira Eu que vou ficar com conta Porque eu sou uma churrasqueira profissional Precisa contrata eu Pra ser churrasqueira Então eu vou mostrar pra vocês Como que tá ficando a carinha aqui ó Suxa Só o flezão Carninha já assada ó Olha pra mãe O Guel nem come Só chupa os pedacinhos e joga Não Tu vai Tu é desperdício Tu só joga Olha pra mãe Pera aí Eu vou cortar um mini pedacinho Pra você Guel Porque a carne tá cara Não tá podendo jogar não Vai Come Quer comer não Não deixa Vai come Larissa Se ele não quer tem quem queira né A churrasqueira aqui tá deixando a carne Pegar fogo Meu Deus do céu Pega ali Larissa Minha garrafa de água Se eu queimar a carne aqui Teu pai chegar Ele É Tem que jogar uma aguinha aqui Ô churrasqueira De minha tigela Meu Isso Joga uma aguinha Carma Ou fogo Isso é porque é gordura Tem uma gordura aqui ó E que ela ficar pingando Fica derretendo Mas quando eu sou uma churrasqueira Nota mil Ai desgrama quente Vai dar certo Não vai queimar Não vai ser Não vai ser no meu comando Da churrasqueira Que irá queimar alguma coisa aqui Né Larissa Que amanhã é pressão O Guel é pressão Olha lá Só chupe e joga Não pode isso não Guel Dá a aguinha pra ele Bebe Miguel tá morto de sono Por isso que ele tá nesse Abuso dele todinho Abuso todinho Ainda tem mais carne aqui Aqui cobriu com pano Só do jeito que é Que eles vão temperar E eu tenho que ficar de olho Aqui nesse Nesse Fogo aqui meu Churrasqueira Minha tigela Vocês tão vendo Como que eu sou Uma churrasqueira Top das galáxias Dois minutinhos Eu tô aqui A gordurinha começou Já a querer queimar Mas foi erro Do controle do fogo Garrafa aqui Com furinho de água A gente vem aqui Quase que eu levo Uma queda A gente só apaga E joga Apagando um pouco Do fogo Porque quanto mais pinga Gordura Mais fogo acende Aprenda com a mestre Mestre da churrascaria Mônica Lisboa Gente Acabei de tirar Um pedacinho de carne Ela vai gravar aqui pra mim Que eu vou cortar Sobe aqui Lara Isso Sobe aqui no banco Pra gravar Vai lá minha câmera Segura o celular assim Isso Mostra a carne aí Pra mãe tá Vou cortar aqui Uma carninha Pra vocês verem A potência Gente A gente só come Uma carninha assada Assim Porque a gente Cria gado aqui Ó Chega que tá saindo A fumacinha Porque se depender De comprar Pra gente assar A carninha A gente acha que Não ia comprar nunca Porque Você vai lá no açougue Você vai comprar Uma carne lá na rua Você tem que deixar Um rins Pra pegar um quilinho De carne Então A gente tem Preciso dos rins Pra viver Então não dá Tá um absurdamente caro Eu vou devolver Isso daqui lá Na churrasqueira Ali Que é só eu e Lara Que vai comer Pra ficar quentinha Mais outro Deixa eu mostrar A minha câmera E aí Cameraman Quer uma carne Comi Coma um pedacinho Pra nós ver Se tá boa Eu vou com ele Aqui Que eu não queria Comer mesmo Vai Tu não quer não Então não come não Então me dá Na minha boca A minha câmera Não quis Eu quis Como o fogo Tá bem fraquinho E o que a casal Ainda não chegou Espera lá Que foi a boca cheia Pronto Boca vazia Como o que a casal Não chegou Vou deixar a brasa Quietinha ali Tudo quietinho Porque ele vai Arrumar mais carne Pra passar Não adianta assar Meu mundo aqui Esperar ele chegar Enquanto isso Eu vou comendo aqui Sai daqui E vou Esperar ele chegar Pra tirar minha macaxeira Também Da Da panela Tá muito bom Tá muito top Deixa eu falar pra vocês Ainda nesse vídeo Mais tarde Eu vou ver se Eu coloco O que a casal Pra explicar Aqui pra vocês O porquê De Que quer O apelido dele Nada melhor Do que ele explicar O motivo De que quer Vamos ver se Eu coloco ele Pra falar Nesse vídeo ainda Ficãozinho Minha gente Olha Ficou perfeita Essa macaxeira Vocês não tem ideia Eu já escorri A água dela Agora eu vou colocar Aqui nessa vasilinha Aqui ó Pra levar lá pra fora Pra gente comer Amor Ficou divino Ó Topzeira Topzeira Olha que querzão Que querzão Já chegou lá Fala beleza aí Pessoal Tá boa Tá boa de sal Tá Que querzão Já chegou de lá Com a Com o refri Que a gente foi buscar E A macaxeira Erre de ajo A macaxeira já tá no jeito Só vou preparar aqui Pra levar lá pra fora também Só tá faltando um limão Amor Um limãozinho O limãozinho ia pegar bem Pra gente Comer com essa carne Eu vou arrumar essa macaxeira Aqui dentro Pra mim não levar pra lá Sogra é prevenida Gente ó Tinha um fardo Negocinhos De De Marquiel Tu pegou o refrigerante Já levou De copinho descartável Lá na dispensa E eu já fui buscar né Que aí não precisa Deixa eu colocar isso aqui No meu braço Que aí ó Vou levar a macaxeira Não precisa eu esquentar Ou lavar copo depois né Graças a Deus Porque Depois você debucha o cheio Pra beira de uma pia Lavar um tanto de copo de louça É o fim da picada Gente Comi em churrasco Porque tô triste De modo de dizer Que é de tarde A gente sabe Comer que tô cheinha Agora a gente vai jogar Um dominó Joga um dominózinho Pra desparecer Pra passar um pouquinho A tarde Os meninos tá ali O cabeça e o Ricardo Chegaram A gente vai jogar Um dominózinho Peguei um refrigerante Geladinho também O menino vai tomar Um ref lá E eu vou atrás De um palito aqui Porque eu tô precisando Mas eu vou gravar Lá pra vocês Tá derrubando é tudo Preparando a mesa Pra começar A saga do dominó É cabeça Hoje eu vou Ricardo Hoje eu vou com o meu amigo Cabeça ali Mas Mas nós não vamos Depois Mas nós não vamos perder não Mas nós não vamos perder não Né Cabeça Nós vamos tirar o quequezão Aqui ó Cabeça Que que tu acha Logo de De início Mas nós não vamos Passar Aqui ó Olha já começou Cabeça ainda Deixa eu mostrar Meu jogo aqui pra vocês Deixa eu organizar assim ó Que bonito gente Que bonito Não xinga não Meu filho Não vai me dar direito Não vai dar direito Autorais Tomando Um refzinho De boa Já Já foi meu papai Que foi cuidar de tudo Ai é quem É tu É a Mônica Não é a Mônica não rapaz Eu já joguei Doido Já é eu Não vou ali Deixa o restaurante lá Foi Eu não sou dessas coisas Já passou Pode ir Vai Mônica Cena Cena não Pode ir Eu vou até gravar esse momento Você passou Olha viu Não conheço Não vai ter Eu vou ser Ah Glória Ainda bem Ainda bem que eu peguei Esse momento Hoje Tu leva nesse espaço Ah não Não tem mais não Que essa Não tem mais O que é mais Eu botei só um pouco Pra ele não derramar No final Eu vou dizer Se nós ganhou ou não Eu vou ter que vir aqui Mangra lá Marcar Registrar sua cara Da derrota O jogo só Acaba quando termina É o que? O jogo só acaba Quando termina Ai Que medo Já passou 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 Se a cena ali É do meu parceiro Eu não vou quebrar Ela agora não Eu vou forçar O teu parceiro O meu parceiro É forte Gente O que é questão Quando ele começa A agonhar A pelar Ele começa A ficar em pé Começa a trocar O boné Pra trás Pra frente Pra trás Pra frente Fica em pé Até ele começar A pelar E começar a roubar Aqui no jogo Voltando aqui Pra deixar registrado Quem ganhou A mão Quem perdeu A mão Eita É isso Cabeção Isso é humilhação Não é cabeção Eu tive que deixar Registrado Pelo menos Não é ganhar Vai que não é Agora pra frente Nós perdem Gente É de noite Por aqui Tudo escuro Deixa eu mostrar A lua Pra vocês Ver se vocês conseguem Ver Olha lá gente A lua lá Tudo escurão Não dá pra ver nada Só a lua vermelha ali Aqui tá a Laricinha Oi Laricinha A lua é vermelhona mesmo Eu queria que o celular Tivesse uma câmera melhor Pra gravar a noite Gente Olha o perrengue Deixa eu levar ele no colo Olha o perrengue Vem no colo Vem mamãe E não levar milho Pros porco De noite Uma hora dessa Gente Vem se a gente dá Se pode Ai vida Vida na roça É assim Não tem hora Certa pras coisas Não E é melhor tratar Dos porcos A noite mesmo Porque 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 de dia Se for jogar De dia Eles matam as galinhas Porque as galinhas Vão em cima Aí matam as galinhas Mas tem que ser a noite Opa Guel Pega aí Laricinha A capinha do meu celular Ó Porcada Tudo comendo A imagem Não é muito boa Não Mas Só pra mostrar Um pouquinho Pra vocês Lá tá os porquinhos Lá dentro daquele chiqueirinho Ó gente Aqui no apartamento Dos porquinhos Tem luz Ó É o apartamento deles Guel É Mostra ali Ó Aí mamãe Estão todos comendo Gordo Bonito Ó Chito quer entrar Dentro do chiqueiro Ó O Miguel quer entrar Dentro do chiqueiro Ah menina corajosa Da bexiga Vai lá Guel Também Desce moço O Miguel quer entrar Dentro do chiqueiro Gente Ó Marção Você cai moço Você cai Você cai dentro Do chiqueirinho Aí os porquinhos Vai te dar Uma descabeçada E já é legalzinho Ó Esse aqui é bonitinho O cabelo Tudo bonitinho É É meu filho É Cabelo É bonitão É lindinho É bonitão Teu pai Amou a arrumação Marquinhos Arrumação Bora descer Que o papai vai pôr soro Pra eles Você cai junto com os porcos Põe um pouquinho De milho novo Agora o Marquinhos Colocou o soro Do queijo Pelo jeito Eles amam né Os porquinhos Amam o soro Do queijo O soro Que todo dia faz o queijo Aí dá pra eles Pra eles engordar Dá o sorinho Com O sorinho Com milho Né Guel Tamanho Do Do tanto de porco Aqui meu Não Larissa Não mexe neles não O senhor vai virar Agora O meu sogro vai derramar A água que tá aqui Que tá suja Todo dia Eles faz cocô Dentro da água Aí derrama A água suja Bem ali tem um Um ralo Que desce a sujeira Aí ele vai colocar Uma água limpinha Aqui ó Ele faz duas vezes No dia Isso daqui E lava o chão Também O outro tá querendo Entrar dentro do chiqueiro Tu não pode Entrar dentro do chiqueiro Não moço Pisa aí Vai pisa O Guel Quer entrar dentro do chiqueiro O que a gente faz Com o menino Que quer virar um pouquinho O que a gente faz Com o menino Que quer virar um leitão Tu quer ir lá Morar um pouco A vara é pra cutucar lá É Tá certo Olha lá Pega a vara Tá filmando Pega a vara E Tampou o cois A água saiu Depois Vem com a mangueira Né O senhor vai jogar água Agora ou só amanhã cedo Ela vai jogar uma água Aqui Lava o chiqueiro Tá fedendo cocô Mas aqui tá cheio de cocô Tem que feder mesmo Gente Um vlog de churrasco Pro vlog De cuidar E pulou E pra Fazer cuidando dos porcos Faz parte Né Guel Porque Um desses porquinhos Vai virar churrasco Olha lá Aqui como a água É na gravidade Também não tem preocupação De gastar água Aí o chiqueiro deles Fica limpinho Limpinho Porque é piso de cimento Aí lava E tira O cocô deles Aí tudinho Daí Aí fica perfeito Limpinho Aí depois que limpou Tudinho Que escorreu a água Eles vai lá E tampa aquele cano Lá de novo Que é pra Os pintinhos não entrar Senão os pintinhos Entram ali E morrem aqui dentro Gente Primeira coisa que ele falou Que quer Aí o pessoal Começou a chamar de que quer E ficou que quer até hoje Aí pronto Aí pra me fazer graça Eu sempre chamei ele pelo nome Marquiel Nunca foi de que quer Pra fazer graça Eu comecei a chamar de que quer Que querzão Mas nessa onda Eu só tô chamando ele de que querzão Ultimamente Não é não? É Tá chamando de que querzão Mas é por isso gente Esse é apelido O nome dele é Marquiel Não é que quer Então esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixe seu joinha Compartilha Se não for inscrito Se inscreve E até o próximo vídeo Tchau